Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí no canal. Hoje eu vim trazer pra vocês aí um taper fade, bastante gente me pediu aí, né? Aquele degradezinho nas costeletas e na parte da nuca, beleza? Não é difícil, acompanha o vídeo aí que vocês vão ver que é super fácil, mas bastante gente tem dúvida, beleza? E quem não for inscrito no canal aí já se inscreve aí, deixa o like pra fortalecer aí o nosso canal e compartilha com seus amigos aí que ainda não sabem fazer essa técnica, beleza rapaziada? Então vamos pro vídeo aí sem muita enrolação. Fala pessoal, beleza? Pessoal, vocês observem aí que eu vou fazer e mostrando passo a passo pra vocês só desse lado, tá bom? Só na costeleto do lado esquerdo. Porque esse vídeo tá dando 10 minutos já, é bastante tempo. E se eu fosse mostrar todos os lados ia pra uns 30 minutos de vídeo. Entendeu? Então vocês anotem o passo a passo que está passando aí pra vocês. E depois vocês pratiquem, tá? Que eu vou mostrar só do lado esquerdo. Porque a forma que eu faço aqui do lado esquerdo, também é na parte de trás e também é do lado direito. É a mesma coisa, entendeu? Só a altura que é diferente das laterais pra parte de trás. Então no vídeo eu vou mostrar a lateral esquerda que tá passando aí. Vou mostrar a parte de trás pra você ver o tamanho, tá bom? O espaço que eu deixo. E a lateral direita, da costeleta direita, eu não vou mostrar, tá? Eu já vou pular direto. Porque é a mesma coisa da esquerda. E pessoal, tá passando aí, tá escrito aí pra vocês o passo a passo. Os pentes que eu tô usando, o tamanho que eu tô usando. E tem bastante gente me pedindo pra mostrar aqui pra vocês no YouTube. Como que eu fiz a marcação desses quatro pontos, tá bom? Eu vou fazer um vídeo também e vou postar pra vocês aí, pra ficar também no canal do YouTube. Beleza, pessoal? E pessoal, eu tô deixando um pouco acelerado assim. Eu só não estou acelerando a parte que eu mostro pra vocês. O pente que eu estou usando e qual a posição da alavanca aí, tá? Qual o ponto. Porque daí fica mais fácil pra vocês visualizarem. Mas depois eu acelero, porque senão, putz, prolonga muito o vídeo. E acaba que é uma coisa pra vocês aprender e fica um negócio chato. De tão grande que tá o vídeo, desgasta muito, tá bom? Então, eu peço desculpa aí pra quem gosta de um negócio mais devagar. Porque senão, não dá. Vai ficar muito grande. Tá bom, pessoal? Então, vamos anotando aí o passo a passo. Não é difícil. A maioria das pessoas já sabe a forma que eu trabalho aí no degradê. Só que tava faltando no canal aí um taper fade, né? Que bastante gente tava me pedindo. Então, atendendo aí alguns pedidos aí, eu... Vim trazer esse vídeo pra vocês. Beleza, pessoal? Um e meio aí no ponto 4. E eu sempre subo a altura de um dedo. Só que não é totalmente a altura de um dedo. É um pouco menos, né? Porque a gente tem pouco espaço pra trabalhar. Então, não chega a ser a altura de um dedo nas costeletas. Já na parte de trás dá pra fazer um dedo, sim. Tranquilo. Um dedo ou talvez um pouquinho mais. Pessoal, eu gosto de fazer o taper fade um pouquinho mais... Mais esticado. Um pouquinho maior. Que nem vocês estão vendo aí. Tem taper fade que é bem pequenininho. Eu já gosto de um pouco maior porque eu gosto que destaque bem. Sabe? Então, você fazendo um degradê bacana... Fica bem bonito o taper fade. Tem gente que já gosta de fazer pequenininho. Eu já acho que não aparece tanto. Fica uma coisa mais formal. Eu já acho que os pequenos... Serve mais pra quem tem o cabelo grande. Você corta todo na tesoura. Então, você fazendo pequenininho dá um destaque legal. Já pra quem tem o cabelo pequeno... É... Eu prefiro... Deixar um pouco maior. Beleza? Pessoal, dependendo da altura do cabelo que você estiver fazendo aí do seu cliente... Não vai precisar passar a tesourinha. Tá bom? Passar a tesoura de debaixo. Só que como o cabelo do modelo aí tava um pouco grande... Aí eu precisei passar pra dar uma... Uma desfiadinha aí na lateral. Beleza? Depois que a gente fez, ó... Daí a gente vem com uma maquininha de acabamento aí... Passando no... No pezinho só pra dar um... Um destaque legal, dar uma valorizada aí. Beleza, pessoal? Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL